Naco por naco, transformei-me em modernista Passei a ser masoquista, palmas para o meu cinismo Pra machucar meu machucado coração Que era só desilusão Veio você com o seu desamor Pisou macio e me fez tanto ilogio E enchendo o vazio que gelava o meu interior Aí você sondou de leve o meu terreno Minou a minha resistência A carne é fraca e você fez o que bem quis Naco por naco fez de mim um cara fraco Construiu o seu barraco sobre fortes pilotis E quando eu quis me acordar já era tarde Porque você foi covarde Me prendendo aos grilhões de um falso amor E cada elo me apertava, machucava E eu gostava, fui ficando viciado com a dor E quando eu quis me libertar Não deu mais jeito de tirar você do peito Me venceu o seu sadismo Naco por naco, transformei-me em modernista Passei a ser masoquista, palmas para o meu cinismo Aí você sondou de leve o meu terreno Minou a minha resistência A carne é fraca e você fez o que bem quis Naco por naco fez de mim um cara fraco Construiu o seu barraco sobre fortes pilotis E quando eu quis me acordar já era tarde Porque você foi covarde Me prendendo aos grilhões de um falso amor E cada elo me apertava, machucava E eu gostava, fui ficando viciado com a dor E quando eu quis me libertar Não deu mais jeito de tirar você do peito Me venceu o seu sadismo Naco por naco, transformei-me em modernista Passei a ser masoquista, palmas para o meu cinismo Música